Fala sobrevive a gente sou o Ticolácio de Júnior e mais um vídeo aqui no canal Hoje pessoal vamos estar fazendo a missão aí da Mega Piranha Como eu já fiz essa missão não vai ter muita enrolação aí Eu vou estar tentando fazer bem rápido aí Se você quiser um vídeo bem explicado eu já fiz né Então tá aí no canal Mas não precisa explicar muito né A missão da Mega Piranha Então basicamente essa missão vocês vão estar precisando aí do Eita tá funcionando ali embaixo Vão ter precisado do lança Vixe pessoal Desculpa esse barulho aí Tá tendo que funcionar aí Então precisar do Da lança aí Se eu vou estar precisando da lança Tem que estar no mínimo level 12 Não sei direito Volta aí level 12 Então tá né Aqui missão da Mega Piranha Pra isso vamos ter que estar fazendo as lanças né Eu não sei quantas é Só vamos estar fazendo aqui Agora madeira Precisa de madeira 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 Ah eu vou precisar de fazer Pra fazer eu vou precisar de fazer um machado Então Pronto Bora Tá fazendo Vai vai Ah não de soco não Tá doido Vamos embora Tô pensando pessoal em mudar Mudar a minha base E aí O que vocês acham Eu não sei muito bem se eu vou mudar ainda Mas Eu tô pensando Claro que eu vou mudar Mas não ainda Se você souber um lugar massa aí Fala aí Dos comentários aí Se não vai lá no grupo lá E ó Fala lá Deixa eu abrir um lugar massa aí Pra você estar fazendo sua base Manda um print aí Até onde você quiser Onde está a base de vocês aí Eu posso estar fazendo a minha aí Claro Que é aqui no meio O celular E vocês aí É claro Eita Ficou de noite Vou ter que dormir Então tá Vamos estar dormindo pra Não fazer isso aqui errado Oxi Ah minha base está longe E eu preciso não que eu estava perto da minha base Olha minha cabaninha Pequenininha Mas dá pra O gato Só vou Dormir um pouquinho Ah velho Esse cara é cagão demais Esse cara só precisa pra cagadinha de casa Ah vai ficar chute também Eita Barulheira Não ligado pessoal Então vamos Fazendo a lança aqui Pra dar ainda atrás das mega piranhas Ah não velho Que bicho chato Só vim pra atrapalhar os outros Sete Sete eu acho que já dá hein Tá falando que tem piranha pra lá Então vamos lá Ah Tá indo muito ler Bora cabra Mas tem que chegar lá rápido Ah ah É a cinderela mesmo Corre doido Ah já vi que vai ser lerdo Esse cara é lerdo Vixe Já tô indo devagar E ainda vou pra cima do dia Aí Agora sim Só vamos Tamo perto Eu acho que tá pra lá né Só passar o rio aqui E pronto Mar, rio Tanto faz Chamar de mar, rio Vou chamar de rio Mar E o lago Só vamos Cheguei aqui Provavelmente que já vai ter uma piranha Pro estar Caçando ela Cheguei né Agora É pessoal Eu acho que vou ter que continuar Vou ter que dar uma paradinha aqui na gravação Eita Não, não, não Ah velho Esses bichos só vêm pra atrapalhar também né Deixa eu Eita Pegamos um exército Sai, 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 sai Ixi Que boa Deixa eu tá eliminando essa vez Essas coisas aqui Que pena que não dá pra domar uma dessas né Acho que dá pra bater com isso Ah, dá É, não me dando choque né Tá de boa Só vou Vou ter que Adiantar essa parte aqui Que é meio chatinha Então tá pessoal Vou adiantar aí Pronto Pronto pessoal Terminei aí Foi muito Não foi muito demorado não Mas também não foi muito rápido hein Só vamos atrás da piranha agora Cadê Lembrando Se ela vim pra cima de mim Debaixo d'água aqui Ela vai tomar uma minha Que nunca mais vai se esquecer do dia Acho que ali já é uma Não Olha que eu vou encontrar a piranha aqui Só não vou encontrar a piranha Só não vou encontrar a piranha É pessoal Vou acelerar o vídeo inteiro e encontrar a piranha Mas eu vou adiantar o vídeo aí pra não ficar muito demorado A gente tem que encontrar a piranha A gente tem que encontrar a piranha Então tá Vamos atrás dela Já volto Eita Tô ficando Já voltamos Pronto Pronto pessoal Cheguei aqui e já encontrei um Mas também é o que eu encontrei ali Carne Encontrei carne Sarcos E a piranha Então vamos tá Acabando a cadastra Basicamente é só você né Terminar ela Vale de volta Do terminador do futuro aí Tchau É 5 piranha né Eu tenho que ir atrás de 5 piranhas Vamos atrás das outras aqui Aquele Sarcos novinho aqui né Tá de boa Eita que é cheio de peixe Mas não tem uma piranha Nossa Pronto tá pessoal Então esse vídeo aí vai ficar adiantado Se não demorar muito Não dá muito trabalho Acho que aqui em cima tem Então tá Esse vídeo vai ficar adiantado aí Do drink Que é que vai ficar adiantado aí Eita que sim Terminei essa missão E agora é meu Balminei Cadê meu Balminei? Aí ganhei meu Balm pessoal E pronto Tercemente meu vídeo Oh porra O belisco Bom dia Cheguei a belisco aqui É um faiard Não jura a minha base lá no clube de caro nosso, basicamente eu acho que é isso, então tá pessoal, consegui aqui o balde, e a missão foi bem difícil de encontrar a piranha, mesmo que não esteja, mas foi, e é isso pessoal, isso foi o vídeo, falou, até a próxima, e fui!